Agora a gente vai lá na Polícia Federal que tem informação de uma grande apreensão de cocaína. Lá as informações com o Jackson Silva. Jackson, você está com o delegado? Qual é o detalhe que você tem aí sobre essa mega operação, essa mega apreensão? Boa tarde. Oliane, boa tarde pra você, boa tarde a todos. 273 tabletes de cocaína foram apreendidos pelos policiais federais. Parte da droga estava aqui no aeroporto internacional, uma das principais entradas do Rio de Janeiro. E a outra estava no mercado São Sebastião, na zona norte do Rio. Três funcionários de uma companhia aérea e um taxista foram presos em flagrante. Ao meu lado está o doutor Fábio Andrade, responsável por essa investigação. Doutor, os funcionários agiam ali de maneira bem articulada, mas chamou a atenção da polícia pelo comportamento. Eles apresentavam um comportamento bastante nervoso e também carregavam malas lotadas. Obrigado pela sua participação. Queria que você explicasse esse esquema, como é que funcionou. Então, boa tarde. Um passageiro entra no aeroporto, equipes de policiais federais realizando o trabalho de rotina, identifica que ele possui duas malas extremamente pesadas e vai em direção a uma companhia aérea para fazer um embarque doméstico, o que não é comum. Geralmente, passageiro doméstico embarca com pequenas malas, pequena bagagem, enfim. Só que ele, o que mais chamou a atenção também é que ele não enfrenta a fila. Ele fura a fila e vai em determinado check-in específico. Nesse check-in, o atendente já demonstrava um nervosismo. E, geralmente, os atendentes são pessoas solícitas, são pessoas tranquilas, que interagem bem com o passageiro. Nesse caso, estava muito nervoso. Continuou chamando a atenção da polícia. Chamamos reforço. No momento que o atendente coloca a etiqueta na bagagem e essa bagagem entra na esteira para ir para o pátio com destino ao avião, a polícia resolve fazer a abordagem. E, surpreendentemente, em cada mala continha 30 tabletes de cocaína. Doutor, esse esquema era muito bem articulado. Falaram que era um voo ainda para Brasília, mas tinha um destino certo. Qual era o destino? Então, o atendente, ele coloca uma etiqueta na bagagem porque ela precisa chegar ao pátio etiquetada. Senão, quem identifica a bagagem verifica que tem algum tipo de erro. Então, eles pegam uma etiqueta de um voo qualquer, escolhem um passageiro que está no voo para poder fazer a etiqueta. Lá no porão, a mala é desviada e vai em um outro voo com destino à Europa. Era o caso. O destino, então, era Portugal. O destino era Portugal. Vale ressaltar, doutor, que essa droga não tem nada a ver com facção criminosa. É um tráfico internacional muito bem articulado. Exatamente. O tráfico internacional, nessa característica, não tem relação com facção criminosa. Não tem. Geralmente, a droga é comprada por alguém, algum financiador, algum traficante. É colocada nessa logística, recrutando funcionários de aeroporto, que são as pessoas que têm acesso à área restrita, à aeronave, para chegar no destino. Europa, Estados Unidos, enfim, qualquer continente. Essa não é a primeira vez que a PF apreende droga aqui. Na semana passada também foi a mesma apreensão, né, doutor? Sim, mas com outro modelo. Na semana passada eram mulas que carregam drogas no corpo ou em malas, transportando até o destino final. Nesse caso, não. Um taxista, que se fez, às vezes, de passageiro, entregou uma mala para a quadrilha realizar o restante do procedimento.